Olha só, mais uma mensagem é da Brenda Crislein. Ela assiste o programa todos os sábados, gosta porque ajuda as pessoas a ter mais saúde, a saber como se alimentar bem. Agora, a Brenda faz um pedido aqui, ela quer saber como manter os cabelos saudáveis. Então, Brenda, o seu e-mail foi o escolhido pela nossa produção e agora você acompanha uma reportagem especialmente feita para você, para dar dicas de como manter os cabelos saudáveis. E quem vai dar todas as dicas para você manter os cabelos saudáveis é a cabeleireira Cida, do Salão Cabeleza. O primeiro passo é a lavagem. Não é só passar o shampoo e esfregar. Você tem que saber lavar o couro cabeludo, você tem que lavar o fio e cair suas pontas para que essa lavagem seja completa e bem feita. Se você tem um cabelo oleoso, você tem que procurar um shampoo próprio para esse tipo. Porque se você tem o cabelo ressecado, você também tem que procurar um shampoo adequado ao seu cabelo. Então, ou seja, você lava com o shampoo certo. O shampoo, às vezes, é só para tirar excesso de oleosidade, como também para repor essa hidratação que o seu médico recebe. O condicionador, ela faz a parte de fechamento de cutículas. Ou seja, jamais um cabelo ressecado pode ser lavado só com shampoo. Você tem por obrigação que o seu cabelo pede que seja posto o condicionador. Se você tem um cabelo oleoso, você tem que prestar atenção se essa oleosidade está só na raiz ou está de raiz as pontas. Assim, você tem que saber graduar esse condicionamento. O segundo ponto que deve ser levado em consideração é o corte. Muita gente acha que cortando vai crescer. É aí onde se engana. O crescimento está na saúde do cabelo. Se você não cuida do seu cabelo, você não vai ter crescimento certo. O cuidado com o corte tem que ser feito. E estamos num estado tropical. Então, você tem que sempre que está dando uma paradinha para tirar aquele aspecto feio, ou seja, queimado. Cortar sempre o que você achar necessário. E ser o profissional também. Em terceiro lugar, vem o tratamento. A hidratação, o profissional vai indicar como você fazer, porque ele conhece como está a textura do seu cabelo. Você acha, às vezes, que está ressecado, ótimo. Passa a hidratação com a frequência semanal, a 15 dias, ou até mês, se você for uma pessoa que cuide. Em casa, você tem que estar passando os paliativos, mas você tem que procurar fazer coisas mais profundas para que seu cabelo aguente o sol, a poluição. Então, a hidratação é indicado sempre. Se você faz escova ou chapinha em casa, não deixe de seguir essas orientações. Se você só acha que tem que passar a pranchinha sempre, 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 não cuida. Se seu cabelo é saudável, cuidado. Procure, pergunte a um profissional qual apresenta que você faça isso. No caso, em casa, a pranchinha, faça sempre um produto de proteção. Livres que vão cuidar, reconstrutores que têm filtro solar, que têm pernodativos que vão proteger esse fio da alta temperatura de pranchas e secadoras. É isso aí, Brenda. Eu espero que as informações que foram passadas pela SIDA tenham ajudado você a esclarecer todas as suas dúvidas. E você que está em casa assistindo o Viver Bem, tem alguma dúvida também? Então, não perca tempo. Entra no nosso site www.guiaviverbem.com.br e mande o seu recado para a nossa produção. A cada programa, nós vamos escolher um e-mail para ser respondido, como esse da Brenda, aqui no nosso programa.